Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O esporte oficializou, na última quinta-feira, dia 7, a aquisição de um novo terreno de 14 hectares para ampliar o centro de treinamento José de Andrade Médicis, em Paratybe. Em julho, o clube já havia manifestado interesse na compra da área, localizada em frente ao terreno na Guabiraba, zona norte do Recife, e tinha 90 dias para concluir a aquisição. Agora, o negócio foi efetivamente concluído. Com o novo espaço, que se somará aos atuais 9 hectares do CT, a estrutura do clube passa a contar com 23 hectares, o que o coloca em sexto lugar no ranking dos maiores centros de treinamento do Brasil, ficando atrás apenas do Náutico, Bahia, Vitória, Juventude, Atlético Mineiro e São Paulo. A confirmação foi feita pelo diretor jurídico rubro-negro, João Guilherme Ferraz, que participou ativamente da análise de viabilidade jurídica do terreno. Após estudos realizados nos últimos 90 dias, o esporte avaliou o terreno como adequado e finalizou a compra. O presidente do clube, Yuri Romão, celebrou a aquisição. Segundo ele, além de agregar valor ao patrimônio do clube, o objetivo é oferecer uma estrutura de ponta para as categorias de base e o futebol feminino, tornando o esporte uma referência nacional. Esse é mais um passo importante que a nossa gestão dá. Esse progresso nos permitirá ter um acréscimo considerável em nosso patrimônio, abrindo um enorme espaço para a modernização do mesmo. Essa aquisição é sem sombra de dúvidas um investimento para o clube, comentou o presidente do clube, Yuri Romão. Temos um CT já bem estruturado, com ótimos frutos como Joelinton e Pedro Lima, mas temos espaço para crescer ainda mais. Queremos nos tornar em uma verdadeira fábrica de talentos. É um orgulho muito grande para nossa gestão dar esse passo, completou o mandatário. Os valores da compra não foram divulgados, mas o Globo Esporte apurou que o pagamento será feito em quatro parcelas. No ato da compra, o clube desembolsará 25% do valor, e as três parcelas restantes serão quitadas ao longo de 2025, com a última sendo paga até 90 dias após a lavratura da escritura em cartório. Vale ressaltar que, nesta temporada, o clube já registrou um orçamento recorde de 5,8 milhões de reais em investimentos para a estrutura das categorias de base. Até o momento, várias melhorias foram realizadas ao longo de sete meses, incluindo a instalação de grama sintética em um dos campos, expansão do centro administrativo, nova academia para as categorias de base, novo auditório, quatro novas salas para o staff técnico. Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!